Comente aqui abaixo qual o seu nível do Fortnite pra mim estar sabendo. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal. E muito obrigado a todo mundo que está apoiando o Gabriel GF na loja de itens do Fortnite. Vocês são zica. Stealth Controles, o seu controle personalizado. Use o cupom de desconto GABRIELGF e garante já o seu. ROX Energy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto GABRIELGF e garante já o seu. Salve, salve galera. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os locais aí da moeda verde. Galera, ó. Primeiro local fica bem aqui, ó. Bem nessa parte onde eu estou marcando pra vocês, ó. Aqui embaixo do Coliseu Colossal. Só vocês marcarem mais ou menos aqui que você já vai estar encontrando aí essa moeda verde. Eita, poxa. Aí, ó. Você vem aqui, pegou tranquilamente. Tá aí, ó. Primeiro local feito. Agora bora pro segundo local. Aí, galera. Segundo local aí dessa moeda verde fica bem aqui embaixo da via do varejo. Só vocês marcarem aqui nessas árvores que vocês estão vendo aqui, ó. Marca aqui nessas árvores que você já vai estar encontrando aqui a moeda verde. E é só você vir aqui e pegar ela tranquilamente. Agora bora pro terceiro local. Galera, terceiro local dessa moeda verde fica aqui na chaminé chamo dos cantos. Só você marcar mais ou menos aqui onde eu estou marcando, ó. Marcou aqui? Você já vai cair e você já vai estar encontrando essa moeda verde em cima desse cano aqui, ó. Desse encanamento. Só você vir aqui e pegar ela tranquilamente. Aí, ó. Peguei. Mais 5 mil de SP aí pra sua conta. E agora bora pro quarto local. E, galera, o quarto e último local dessa moeda verde fica bem aqui, ó. Na direita de Parque Agradável. Só vocês marcarem aqui. Tá vendo essa partezinha aqui verde aqui, ó? Tem várias árvores aqui, ó. Marcou aqui? Você vai estar caindo ali na última moeda verde e completando o seu desafio tranquilamente, beleza? Bom, galera, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Espero não perder nenhum vídeo na minha live aqui no nosso canal. Deixar o seu like, pois o seu like ajuda bastante na nossa recomendação. E apoia o Gabriel GF na loja de Fortnite, na loja de tênis do Rocket League ou na loja de tênis da Epic Games, beleza? Que vai me ajudar muito. E esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E falou! Opa! Você joga Fortnite? A Evolução Gamer está disposta a ajudar você que quer evoluir no jogo, sendo iniciante ou até mesmo intermediário. Fazendo melhorar a sua jogabilidade para ganhar uma grana nos campeonatos. Ou até mesmo ganhando daquele seu amigo chato no X1. E além do mais, o curso Evolução Fortnite oferece mais de 100 vídeo-aulas com Pro Players, sendo eles de console e de PC. Treinos diários, campeonatos valendo dinheiro, sorteios de V-Bucks toda semana e aulas práticas com os professores. E ainda de brinde, vamos dar acesso a um guia completo com todas as dicas dos maiores Pro Players do cenário. Tá esperando o que, meu parceiro? Já passa aí no terceiro link na descrição e saiba mais!